O Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, realizado em 2013 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, propôs diversas intervenções para o aumento da disponibilidade de água de maneira integrada para toda a região. Dentre as ações previstas para o Horizonte de 2018, está a ampliação da disponibilidade hídrica para os municípios das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O rio Camandu Gaia é o principal afluente do rio Jaguari, que por sua vez é um dos formatores do rio Piracicaba, um importante mananciário que atualmente abastece diversos municípios em sua bacia e faz parte integrante do sistema produtor cantareira. Para aumentar a disponibilidade de água na região, o Governo do Estado de São Paulo irá construir duas obras na bacia do rio Jaguari, os reservatórios Pedreira e Duas Pontes. O reservatório Pedreira localiza-se no rio Jaguari, na região do município de Pedreira, e terá uma área de regularização de drenagem de 930 km². O seu volume útil será de 26 milhões de metros cúbicos de água e possibilitará um aumento da vazão garantida de 5.900 litros por segundo para 8.200 litros por segundo. A barragem será construída em aterro compactado homogêneo e terá uma altura máxima de 50 metros. O projeto prevê uma estrutura de tomada de água seletiva, que permitirá a retirada de água da superfície do reservatório. Terá também uma escada de transposição de peixes e um vertedor livre do tipo escada de concreto, com capacidade de vazão de 1.542 metros cúbicos por segundo. O reservatório Duas Pontes será construído no rio Camando Caia, no município de Amparo, e terá uma área de regularização de drenagem de 863 km². O seu volume útil será de 41 milhões de metros cúbicos de água e possibilitará o aumento da vazão garantida de 4.400 litros por segundo para 8.100 litros por segundo. A barragem será construída em aterro compactado e terá uma altura máxima de 40 metros. Esta barragem também possuirá estruturas de tomada de água seletiva, escada de transposição de peixes e um extravasor do tipo soleira livre, com escada de dissipação e capacidade de vazão de 715 metros cúbicos por segundo. Os reservatórios poderão atender até 20 municípios e possibilitarão uma capacidade de fornecimento de mais de 16 mil litros por segundo, proporcionando um aumento de cerca de 6 mil litros por segundo na disponibilidade atual de água. Com essa vazão, é possível abastecer uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. O prazo para a realização das duas obras é de 36 meses, com início previsto para meados de 2015 e término em 2018. A implantação das empresas irá beneficiar diretamente uma população de cerca de 5 milhões e 500 mil pessoas, desde a região metropolitana de Campinas até a cidade de Piracicaba. Barragens Pedreira e Duas Pontes, mais água e desenvolvimento para o futuro da região. Realização. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Recursos Hídricos. Daí, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Projeto, Hidroestúdio Engenharia, ITMAG. Obrigado. Obrigada.